Governo lança programa mão de obra terceira fase e aposto administrativo em Naru Vila. Quinta-feira, oitavo governo, o Ministério da Administração Estatal lança programa mão de obra e a palco Haxolok em Naru Vila. Diretor Nacional Planeamento e Desenvolvimento Integrado Municipal, Ministério da Administração Estatal, Edgar Siqueira Hateten, o programa PEMO para contribuir para a recuperação econômica, mas que o governo ainda retorna o dólar lima para o impacto do rendimento econômico. Administrador Municipio Ainaro, Leu Vizildo Amaral Perreira, o trabalhador cira atua la limpeza Rússia Estrada Área Monumento, Don Alessio Corte Realto Igreja Ainaro Nidin. Oитavo Vila, Leu Vila Pemppu O programa de aprovação é muito importante. O programa de aprovação é muito importante. O programa de aprovação é muito importante para a atividade. Iha fatinhanessa o administrador posto administrativo Ainaru. Nazário de Arauzo confirma orçamento do programa Pemopa terceira fase de rejeição do recinto. O montante rejeição é atuída. O orçamento Pemopa 2023 não se aloca mais exposto ao administrador Ainaru, o montante de R$ 100 mil. O dólar americano. R$ 100 mil, 95% vai custo operacional. 95% vai custo. Sua versão vai atividade atuída. Enquanto a atividade de limpeza envolve o trabalhador Sira, se a rua e a segunda-feira, o trabalhador Sira, o serviço, troca a mão cada lorão. O município Ainaru, Napoleão Xavier, barra RTTL. Hi, telespectadores atuída na informação aktuais no factuais no factuais, que talua inscreva. No hangenhan botão notificação, ou de fogo comentário no faietutãn, bambéi de selo. Onde uma funciona a gente quer passar o���so que você está colocando. Abertura Enquanto a Roadster o escala, o trabalho no faietutãn, é assim, quem eu mais cathedral do agriculture do swojeiro, e o estado no e o porno bratei, 'T experience tiden as festivals. Obrigado.